Fala, galera! Bora para mais um vídeo aqui do canal Agora Nós Mesmos. Vamos aqui com o concurso 1095 da Loteca. Vamos aqui montar a melhor estratégia para a gente poder sair lucrativo. Primeiro confronto aqui, Palmeiras vs Santos. Veja esse confronto aqui com favoritivos para o Palmeiras. Então não tem muito como correr, né, galera? Coluna 1, Palmeiras. Santa Cruz vs Náutico. Esse é um clássico aí, para mim, mais parelho. Por terça e por começo de temporada, vamos aqui cravar coluna do meio e empate. Internacional vs Ipiranga. O time do Inter é claramente favorito. Então coluna 1, Inter. Cruzeiro vs Atletique. O Atletique é um time tão interessante, mas veja que o Cruzeiro é favorito para esse confronto. Então coluna 1, Cruzeiro. São Paulo vs Portuguesa. Portuguesa aí, para mim, é um dos times do interior mais fracos do campeonato. E galera fez um time em cima da hora. Então meu palpite. Coluna 1, São Paulo. Portuguesa do Rio de Janeiro vs Flamengo. O Flamengo provavelmente não deve jogar com os titulares ainda, mas para mim o Flamengo é Flamengo. Coluna 2, Flamengo. São Bernardo contra o Corinthians. São Bernardo é um time também interessante. Uma zaga muito boa. Mas o Corinthians é o Corinthians, né galera? Então coluna 2, Corinthians. Bangu vs Vasco da Gama. Também a camisa do Vasco muito pesada. Coluna 2, Vasco da Gama. CCA vs CRB. Também um clássico aí, né galera? Com o mês de campeonato, vejo ali talvez o CRB um pouquinho melhor, mas vamos cravar. Coluna do meio, empate. Vila Nova vs Atlético de Guaniense. Outro clássico também. Vejo o Atlético de Guaniense melhor, com o elenco mais qualificado. Mas vamos cravar aqui. Não sei se coluna 2 ou coluna do meio, viu galera? Lembrando que a gente vai colocar cinco duplos aí para aumentar nossa chance. Então, por enquanto, vamos colocar aqui coluna 2, Atlético de Guaniense. Havaí vs Chapecoense. Outro clássico, galera. Mas nesse clássico aí eu vejo o Havaí com pequeno favoritismo. Coluna 1, Havaí. Fluminense vs Nova Iguaçu. Não tem nem como, né galera? O time do Fluminense é muito, muito superior. Coritiba vs Operário. Operário tem um time também muito bem encaixado. Mas o Curitiba é favorito. Coluna 1, Curitiba, Santo André e Água Santa. Esse é um clássico do interior aí. Um jogo do interior que eu acho que o Água Santa leva um pouco de vantagem. Então, coluna 2, Água Santa. Aí galera, vamos colocar aqui cinco duplos. Primeiro duplo que a gente vai colocar no jogo aqui, Santa Cruz vs Náutico. Vamos colocar aqui coluna 2, Náutico. Outro confronto que a gente vai colocar aqui, galera. Vai ser CSA e CRB. Vamos colocar aqui coluna 2, CRB. Vila 9, Atlético de Guaniense. Vamos colocar aqui um empate para reforçar aqui. Próximo que nós vamos colocar aqui no Havaí, Chapecoense. Vamos colocar coluna 2, Chapecoense. E para fechar nossos duplos aqui, galera, Santa André e Água Santa, vamos colocar aqui coluna do meio, empate. Então, ficou assim. Confronto Palmeiras e Santos, coluna 1, Palmeiras. Santa Cruz e Náutico, coluna do meio e Náutico. Internacional e Piranha, coluna 1, Internacional. Cruzeiro e Atlético e Atlético, coluna 1, Cruzeiro. São Paulo e Portugueses, coluna 1, São Paulo. Portugueses e Flamengo, coluna 2, Flamengo. São Bernardo e Coríntios, coluna 2, Coríntios. Bambu e Vasco, coluna 2, Vasco. CSA e CRB, coluna do meio e CRB. Vila 9 e Atlético de Guaniense, coluna do meio e Atlético de Guaniense. Havaí e Chapecoense. Havaí e Chapecoense. Fluminense e Nova Iguaçu, coluna 1, Fluminense. Coritiba e Operário, coluna 1, Coritiba. E Santo André e Água Santa, coluna do meio e coluna 2, Água Santa. Ô, galera, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E pra não perder nenhum conteúdo. E bora pra cima e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí